Pessoal, quem diria que no caminho entre Catas Altas e Mariana, eu ia passar por Bento Rodrigues, que foi a cidade que foi dizimada pelo primeiro assistente da Samarco, que teve o rompimento da barragem, e aí a lama de rejeitos de minério, ela invadiu a cidade. E essas aqui são as sobras da cidade, as ruínas. Mas quem diria que eu estaria passando por uma cidade hoje? Autenticamente fantasma. Aqui a lama, ela tomou tudo e a grama, ela está nascendo a partir da lama. Afinal, a lama, ela também é fértil. E olha isso. Quem diria que eu estaria passando por isso daqui? Muito triste. Muito triste. E até onde eu sei, até hoje as pessoas não foram indenizadas. As pessoas que morreram no acidente não foram encontradas ainda. Já passei por diversas casas aqui, mas eu parei aqui nesse centro para poder filmar. Filmar. Realmente. Quem me conhece sabe que eu já fui em Chernobyl, na Ucrânia. E fui em Pripyat, que é a cidade fantasma. E é basicamente a mesma coisa. O que a gente chama de silêncio ensurdecedor. Aqui a gente só ouve os incêndios voando, o vento. E é isso aí. Não imaginei que eu estaria passando por aqui. No meio do caminho que eu percebi. A destruição. Olha para isso. Aqui são casas que foram tomadas pela lama. Nem os azulejos sobreviveram. Mas a estrutura da casa aqui não. Inacreditável. De uma barragem de rejeito sendo rompida. Caramba. Eu acho que eu não vou mais seguir a gente aqui na cidade não. Acho que o que eu tinha que ver aqui eu já vi. Mas eu vou só mostrar uma coisa. Eu achei interessante ali. Que é uma coisa que tem ao longo de todos os lugares que eu passei aqui. Próximos a mineradoras. Essa placa aqui. Essa placa aqui. Rota de fuga. Muitas tem. Rota de fuga. Ponto de encontro. Ao ouvir a sirene. Deixa o lugar. Tem várias placas assim. E aqui. A gente vê aqui. O interior de uma das casas. Você vê que a natureza está imperando. Ela sempre prevalece. E tem aqui objetos. Uma garrafa ali. Muito provavelmente da época do acidente. O local foi abandonado. Foi inabitado. Né. As lamas aqui ainda na parede. Meu Deus do céu. Não imaginei que eu estaria passando por aqui. Olha pra isso. Olha. Olha essa casa. Uma casa bonita, né? O poste. Olha a escada da casa, ó. O sofá. Fico até com medo de que esse é um lugar perigoso pra mim, né? Mas... Acho que não tem ninguém mesmo aqui. Realmente não tem ninguém aqui. Meu Deus. Não imaginei que eu estaria passando por um lugar desses. Que as vidas que foram perdidas aqui, tudo o prejuízo que foi causado, seja indenizado. Apesar de que nunca, nunca a gente poderá comprar uma vida. Nunca. Olha. Olha.